Oi pessoal, tudo bem? Thales aqui do Viagem com Pontos. Esse aqui é o lugar onde a gente fala sobre viagens, programas de fidelidade, principalmente sobre milhas aéreas, porque a gente adora viajar mais barato. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre o programa de fidelidade da Livelo, para quem não conhece, a Livelo é um programa de fidelidade um pouco diferente do que a gente costuma ver por aí, porque ela é composta por dois bancos diferentes, uma coisa incomum aí nesse mercado. Então, como acontecia? Cada banco tem o seu programa de fidelidade, então o Santander tem a Esfera, o Itaú tem o Sempre Presente, a Caixa Econômica tem o Pontos para Você, o Bradesco tinha um programa de fidelidade próprio e o Banco do Brasil também tinha um outro programa de fidelidade próprio. E há um tempo atrás, há uns três ou quatro anos mais ou menos, eles decidiram acabar com esse programa deles e criar um único chamado Livelo. Então eles criaram uma nova empresa aí, compartilhada entre essas duas empresas para acumular os pontos de todos os seus correntistas, de todas as pessoas que têm o cartão de crédito que pontua em um desses dois bancos. Então, até como histórico do mercado, é legal trazer para vocês o seguinte, a Livelo já nasceu muito grande, porque ela pegou dois dos principais bancos do Brasil, então ela já tem a base de todos esses clientes, desses dois bancos que eram muito fortes. E tendo essa base, ela já faz o quê? Ela já tem aí grande parte do mercado de milhas com ela, porque muitos cartões são emitidos por esses bancos. Então muita gente passou a acumular na Livelo logo de cara, logo no começo do nascimento dela. Então isso assustou um pouco os outros concorrentes, assustou um pouco, e deu uma mexida nesse mercado de milhas, antigamente, como funcionava. Então, como eu comentei, cada programa de fidelidade tinha o teu programa específico, cada banco tinha o teu programa de fidelidade específico. E existiam também, existem ainda, os programas de fidelidade aéreos. E quem puxava as promoções antes era o quê? Eram esses programas aéreos. Então eles iam lá, batiam na porta dos bancos e falavam, olha, eu quero oferecer uma promoção para os meus clientes, você participa? Ah, participo. Entra um, entra outro, entra outro. E aí o que aconteceu? Com a Livelo, como ela passou a concentrar uma fatia muito grande desse mercado, quem dita as regras agora é ela. Então a Livelo é o programa hoje de fidelidade que mais faz promoções. Então tem promoção praticamente todos os dias, quando a gente fala de Livelo. E a Livelo é muito forte para promoções, principalmente para Smiles e para TudoAzul. Então esse cenário que a gente tinha, onde os programas aéreos que puxavam as promoções, acabam mudando. Acabou nascendo um intermediário aqui que é a Livelo. E a Livelo acaba fazendo mais esse movimento de puxar promoções. Então por isso que a gente gosta bastante da Livelo. Eu gosto bastante de acumular na Livelo por esse motivo. Porque eu tenho uma movimentação muito rápida desses pontos quando eu falo da Livelo. Porque a Livelo eu consigo transferir ela para qualquer um, para qualquer lugar. Então eu posso classificar, por exemplo, os programas de banco, como a Livelo, sempre o presente, o Santander, como programas intermediários, que é normalmente onde as milhas dos cartões de crédito elas nascem. E eu posso considerar os programas aéreos como programa ponta. Porque é um programa onde eu já não tenho mais como transferir milhas. Eu só resgato essas milhas por passagens aéreas. Então enquanto esses pontos estão aqui, nesses programas intermediários, eu ainda consigo movimentar para algum lado, para algum lugar. Enquanto eles estão aqui em um programa de ponta, eu não consigo mais. Então aqui eu tenho mais flexibilidade e aqui eu tenho menos flexibilidade. Aqui a minha flexibilidade é resgatar para passagens aéreas. Realmente é a minha ponta a fim. É o último ponto da minha vida útil das minhas milhas dos meus pontos. Na Livelo, no começo, como funcionava? Em qualquer banco funciona assim. Você só consegue ter acesso àquele programa de fidelidade se você tem um cartão que pontua nele. Então eu não consigo, por exemplo, ter acesso ao sempre presente do Itaú porque eu não tenho um cartão lá. Se eu não tiver um cartão no Santander, eu também não consigo acessar o site do... Se eu não tenho um cartão do Santander, eu não consigo acessar o site do Esfera. Só que a Livelo, ela nasceu assim também. Se você não era correntista de um dos dois bancos, você não entrava na Livelo. Só que depois de alguns meses, poucos meses, ela já abriu para todo mundo. Então qualquer pessoa hoje pode ser cliente da Livelo. Mas aí você me pergunta, como eu faço para acumular pontos? Eu não tenho cartão nem do Bradesco nem do Banco do Brasil. Cara, tem algumas coisas. A gente já vai entrar aqui no site da Livelo. Eu já vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Mas tem algumas formas aí bem interessantes para a gente acumular pontos na Livelo. Historicamente, como eu comentei, a Livelo oferece uma boa movimentação para os seus pontos porque ela está sempre tendo promoções. E as principais promoções elas acontecem na Smiles e na TudoAzul. Então, historicamente, tem promoções onde você ganhou mais de 100% de bônus. O que isso quer dizer? São promoções de transferência. transferência. Então vamos supor, eu acumulei 10 mil pontos na Livelo. Cara, eu transferei esses pontos para a Smiles, por exemplo, eu fiquei com 20 mil pontos lá. E isso acontece exponencialmente. Se eu tiver 100 mil pontos na Livelo, eu transfiro e fico com 200 mil pontos. Então é um ganho muito grande que você tem. Isso aconteceu para a Smiles e para a TudoAzul. E não só promoções de transferência. Existem outras promoções interessantes também que a Livelo faz. Uma coisa interessante de você comentar é que a Livelo não tem muitas promoções com a Latam PES. A Latam PES, que é a antiga Múltiplos, ela optou a Latam por fazer promoções mais individuais ou com bancos menores. Então, a Múltiplos virou a Latam PES há pouco tempo. Enquanto ela era a Múltiplos, ela se isolou nesse último um ou dois anos aí. Ela fez pouquíssimas promoções. Então, agora ela está fazendo um pouco mais de promoções. Agora que ela virou a Latam PES, mas ainda nada muito espetacular para a promoção de transferências. Então, ela está concentrando mais o acúmulo dentro do próprio programa da Latam PES. Você já nasce com milhas aqui na ponta final. Bom, então, dito isso, se você acumula pontos na Smiles ou na TudoAzul, a Livelo pode ser um bom intermediário. Pode ser um bom programa intermediário para você acumular suas milhas e ter algum bônus para você transferir. E se você acumular na Latam, a Livelo pode não ser uma boa opção. A única promoção que rolou entre a Livelo e a Latam, essa promoção acontece uma ou duas vezes por ano, é uma promoção chamada Boomerang. Ela funciona assim. Você tem uma quantidade de pontos na Livelo e aí você transfere com um bônus pequeno para a Latam. Normalmente é um bônus de no máximo 30%, 30%, 35%. E parte desses pontos que você transfere voltam para a Livelo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha 30 mil pontos aqui, eu transferi 30 mil pontos para a Latam PES. Então, acreditou os meus 30 mil pontos na Latam, eu ganhei mais 30%, então ficou com 39 mil pontos. E aí retorna mais 30% de pontos aqui na Livelo. Então, retorna mais 9 mil. Então, eu transferei 30 mil para a Latam PES, fiquei com 39 lá por causa do bônus de 30%. E aí a própria Livelo me dá mais 30% de pontos de volta, então eu fiquei com 9 mil aqui depois dessa promoção. Então, chama a promoção Boomerang. Manda ponto para lá, mas o ponto também volta aqui para a Livelo. Então, essa é uma promoção que valia a pena participar. Então, eles sempre vão modificando as promoções, a gente sempre tem que avaliar antes de participar dessas promoções. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou navegar um pouquinho no site da Livelo para vocês conhecerem e para vocês entenderem aqui cada um dos menus, como é que funciona e as possibilidades que tem para você conseguir acumular suas milhas. Acumular e trocar suas milhas. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o site da Livelo, então aqui eu já estou logado no site, aqui eu já consigo ver o meu nome aqui, eu já vejo a quantidade de pontos que eu tenho e ele tem um menu aqui bem simples. Vamos passar por cada um desses menus para a gente olhar. Então, a primeira opção aqui é use os seus pontos. Eu posso usar os meus pontos com viagens, então eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Entrando aqui na parte de viagens, ele deixa, já vou fazer algumas simulações, olha, para eu trocar por passagens aéreas, por hospedagem, por hotéis, para eu alugar carro com os meus pontos e para eu fazer o pacote completo, tá? Onde eu tenho a passagem aérea e a hospedagem já inclusa. Então, ele tem algumas simulações aqui, olha, Punta Cana, ir de volta por 83 mil pontos, Rio de Janeiro por 11 mil, Brasília 7,800. E ele traz também algumas opções aqui para hospedagem, tá? Então, olha, diária com taxa inclusa a partir de 2,800 em Salvador, 15,800 em Paris e por aí vai. Então, ele te dá a opção de comprar isso com pontos ou com dinheiro, tá? E também com as duas opções aqui, pontos e dinheiro, tá? Nesse caso. Ele te dá a opção também de trocar por produtos. Então, na parte de produtos, ele tem parceria aí com vários e-commerce, tá? Quando a gente clica aqui em esporte e lazer, por exemplo, ele traz aí uma série de itens, olha. E aí, se eu clicar nessa bicicleta aqui, por exemplo, eu consigo ver que ela é entregue, ela é vendida e entregue por essas lojas aqui, ó. O Extra, Ponto Frio e Casas Bahia. Eu consigo ver a quantidade, o valor desse produto em pontos em cada um desses lugares, tá? Em cada uma dessas lojas. É só escolher a que é a mais vantajosa para mim, colocar no meu carrinho e finalizar a minha compra. Eu também posso comprar serviços, tá? Então, posso recarregar o meu celular, posso trocar meus pontos por mensalidade de academia, posso abastecer o meu carro com combustível somente no Shell, tá? E posso trocar os meus pontos também por corrida no Uber, tá? É só eu clicar aqui e prosseguir com essa compra. Posso trocar por ingressos em shows ou em cinema. Em algumas lojas físicas eu também posso usar os meus pontos, tá? Então, tem o Clube Extra e o Pão de Açúcar. Posso também fazer algumas doações e quando a gente clica em ver mais aqui, ele acaba fazendo um compilado de tudo isso, é uma página aqui, olha, onde ele mostra aqui todas as opções que você tem para trocar os seus pontos. Então, é tudo que a gente viu, só que resumido em uma página. Na parte de ganhar pontos, a gente pode ganhar pontos aqui de algumas formas também. Então, com sites parceiros, o que acontece? Eu vou clicar no ver mais aqui que a gente vê todos. A gente consegue visualizar todas as lojas que a Livelo tem parceria. Então, por exemplo, ela tem parceria com Carrefour, com a Magazine Luiza, a Movida de Aluguel de Carros, loja de brinquedos, enfim. E aqui, eu posso ganhar pontos por cada real gasto, tá? Alguns dão mais pontos, outros dão menos pontos. Olha, a Magazine Luiza está dando três pontos, Carrefour está dando um ponto. Isso vai variar de acordo com épocas, tá? Então, tem épocas que estão pontuando mais e tem épocas que estão pontuando menos. Olha, então são várias lojas aqui. Então, para você participar dessas promoções, é só você clicar, por exemplo, aqui, ir para a Polishop, como exemplo. Ele vai te mandar para um site específico da Polishop e da Livelo, tá? É um hot site que a gente chama. E aqui ele fala, olha, ganhe um ponto a cada um real em compras. Então, os pontos de livelo são acreditados em até 30 dias contados do recebimento do produto. Demora um pouquinho, mas você está ganhando pontos aí sem ser os pontos do seu cartão de crédito, tá? Vale bastante a pena participar desse tipo de promoção. Você vai comprar um produto, por que não comprar pela internet? Por que não ganhar alguns pontos extras sem ser os pontos do seu cartão? Então, são pontos aí que você acumula de graça, porque você já gastaria o valor aqui, normalmente, para comprar um produto. Você só está comprando de uma forma diferente para também acumular pontos. Na parte de cartões aqui, você também pode acumular, se você tiver um cartão de crédito do Banco do Brasil ou do Bradesco, se você tem um cartão Amex ou se você tem um cartão Digio. Para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo, um dos meus primeiros vídeos, eu falo sobre essa parceria da Livelo com o Digio, onde você pode ganhar pontos aí por cada real que você gasta também. Ele é um dos únicos cartões aí que convertem os pontos em reais, se não em dólar. Você também pode ganhar pontos assinando um clube, tá? Então, a Livelo é o único programa intermediário, é o único programa aí de banco que oferece o clube para você assinar. Então, aqui, olha, ela tem algumas opções de clube, tá? Então, tem o clube mil, o três mil, o sete mil e o vinte mil, tá? Então, são várias faixas de valores. Aqui nos clubes, você paga um valor por mês e você tem aí pontos creditados todos os meses. Você também pode acumular com viagens, tá? Então, você pode pagar viagens em dinheiro e acumular pontos, tá? Então, aqui, olha, nesse exemplo, você pode fechar uma viagem para o Rio de Janeiro, então, você vai pagar 245 reais e você vai ganhar 245 pontos de Livelo. Se você for do clube Livelo, você vai ganhar 735 pontos, tá? Você ganha um percentual a mais, aí são quase três vezes mais pontos. Você também pode ganhar pontos aí. Tem uma extensão do navegador, tá? Na verdade, é um aplicativo que você instala no seu Chrome, tá? No seu Google Chrome, que ele sempre vai te avisar quando tem algum site que você navegou, que você está navegando, que acumula pontos na Livelo, tá? Então, é uma opção interessante aí também, se você quer ficar ligado nessas dicas que a Livelo te dá. E aqui no Ver Mais, assim como no Use Seus Pontos, ele vai te dar um compilado aqui de todas as possibilidades que você tem para ganhar pontos. Você também tem a possibilidade de transferir esses pontos, tá? Então, você pode transferir esses pontos para outros programas de fidelidade, tá? E aqui a gente está falando de programas ponta, tá? Então, são aqueles programas para você já resgatar pela passagem. São programas de companhias aéreas. Então, aqui, olha, você pode transferir para a Latam Pass, para TudoAzul e para Smiles. Você também está escondidinho, aqui tem uma aba. Você pode transferir para programas internacionais, tá? Então, tem Aeroméxico, por exemplo, o Clube Premier, tem a British, a Litália, enfim. Tem várias companhias aéreas, tá? Em algumas delas, você transfere dois pontos de Livelo, vale só um ponto no programa de fidelidade final, tá? Então, tem que ficar esperto com isso, que aí você pode perder conforme for o caso, tá? Conforme for o programa que você escolher. Você também pode transferir para programas de hotel, tá? Então, você pode transferir para o IHG e para o programa da Accor, que é a UOL. E uma outra opção também é você transferir os seus pontos para a DOTS, tá? Que é um outro programa de fidelidade que é linkado ao Banco do Brasil. Então, aqui. Você também pode transferir os seus pontos para um amigo, tá? Então, transferindo para um amigo, quando você transfere pontos para outra pessoa, você paga por esses pontos, tá? Então, eu não gosto muito dessa opção de você pagar para você transferir os seus pontos, tá? Porque, provavelmente, você adquiriu esses pontos, tá? Você já conseguiu eles de graça. Por que você vai pagar para você mandar eles para outra pessoa? Não faz muito sentido isso para mim, tá? Então, aqui, por exemplo, a cada mil pontos que você transfere para outra pessoa, você paga 50 reais. É uma tarifa bem alta quando a gente fala de transferência de pontos. Uma outra forma aqui também é você transferir os pontos para a Livelo, tá? Então, você transfere de outros programas para a Livelo. Então, você pode transferir desse programa aqui, que é o da Accor, tá? Então, você transfere da Accor para a Livelo. Então, ele traz aqui também, ele fala, ele te mostra aqui um passo a passo de como fazer. E ele te mostra aqui também as condições, tá? Então, olha, são 10 dias para transferir os pontos. Tem um mínimo de pontos aqui, ó. Só podem converter seus pontos em lotes de 2 mil, tá? Então, menos que 2 mil não adianta. Enfim, ele vai trazendo aqui todas as condições para a gente. Vamos ver os outros parceiros aqui. Ele tem também da ABV, tá? Que é o... A ABV Financeira, né? Você pode transferir os seus pontos do teu programa da ABV para cá. Mesma coisa, tá? Então, ele traz um passo a passo aqui. Então, aqui, olha, o limite mínimo são múltiplos de 500, tá? Então, 500, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000 e por aí vai. Ele tem a Cooperfort, tá? Que é uma cooperativa. Complexo Tatuapé, você pode acumular pontos em algumas lojas, nesses complexos Tatuapé. E aí, você transforma esses pontos depois em pontos de Livelo. E também a Uniprime, que é uma outra cooperativa de crédito. E aqui também você tem a opção de comprar pontos, tá? Você pode comprar pontos para você. Esses pontos você pode comprar ou com desconto, dependendo se você for do clube, enfim, ou se estiver rolando alguma promoção, mas o preço normal é esse que está aqui, olha. R$70,00 a cada 1.000 pontos, tá? R$0,07 por ponto. Então, é um ponto bem caro. Eu não indico que você compre nunca os pontos dessa forma aqui, tá? Porque ele é bem caro. E uma outra forma é você comprar para um amigo. Então, a gente viu que tem como transferir para um amigo pagando R$50,00 a cada 1.000 pontos. E aqui você pode comprar para um amigo pagando R$70,00 também, tá? Então, é uma forma aí de você presentear um amigo seu, mas é um presente que vai ser bem caro para você, tá? R$70,00 em 1.000 pontos é bem caro. Então, esse aqui, na verdade, é o site da Livelo, tá? É um site bem simples, é um dos sites mais novos que tem quando a gente fala de programa de fidelidade, tá? Tem um outro programa de fidelidade recente, eu preciso fazer um vídeo dele, chama Atomos, é um programa de fidelidade do Banco C6, é um banco novo brasileiro que foi criado recentemente. A Livelo, ela é uma boa opção de acúmulo, por quê? Como eu comentei, ela é um programa intermediário que você consegue aí impulsionar os seus pontos com bônus quando você transfere eles para algum programa de ponta, tá? Algum programa aéreo final. Então, ela é uma boa opção, principalmente se você acumula pontos na Smiles e no TudoAzul, tá? Se você é da Latam Pass, você pode acumular na Livelo, mas acumular com cautela, porque você não vai ter tanta rotatividade dos seus pontos quanto você tem nesses dois outros programas que eu falei, da Smiles e do TudoAzul. Bom, então o vídeo de hoje era mais para passar essas funcionalidades que tem no site da Livelo, para navegar um pouco no menu deles com vocês e falar um pouco sobre esse programa que eu gosto bastante, tá? Porque ele te oferece justamente essa possibilidade de você impulsionar os seus pontos para algum outro programa intermediário. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no curtir, comenta, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta que eu vou gostar bastante de ler ela e de responder. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Até a próxima.